Amigos e amigas, aquele abraço, estamos aqui de volta na JA Conveniência, aqui em Tibiri 2, na Avenida Conde com a Rua Santa Terezinha, na cidade de Santa Rita. A mais completa conveniência da cidade oferece para você, neste mês de festa, neste mês de alegria, neste mês de animação, os três do forró. É dia 21 deste mês, 21 de junho, 3 da tarde, tem eu e os três do forró, oferecendo muita alegria, levando muita alegria para você, na sua casa. Cante comigo, fique em casa, um oferecimento todo especial da JA Conveniência, do nosso amigo Gilson e família. Estamos te esperando, dia 21 de junho, 3 da tarde, tem os três do forró e Almir Propaganda, me adicione nas redes sociais. Sigam-me no Instagram, um abraço e até lá! Se inscreva no canal, um abraço e até lá!